Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Recentemente, o país testemunhou o lamentável acidente que comendou com a morte de mais de duas centenas de jovens numa boate no Rio Grande do Sul. O ocorrido motivou debates em todo o país e levantou questões sobre a ação das entidades e instituições garantidoras da segurança nesses locais. E na esteira do acontecido, ressurgiu também toda uma preocupação com a fiscalização dos imóveis. Não só depois de construídos, como também antes do término da sua construção. Até a liberação do habite-se pelo órgão competente. Aqui no Rio Grande do Norte, o assunto também passou a ser discutido e analisado. Por isso, o programa Ponto de Vista deste domingo trata sobre o tema, ouvindo autoridades que podem esclarecer dúvidas sobre como anda, de fato, a fiscalização dos imóveis novos e usados em nosso Estado. Exatamente para tratar desse tema, temos aqui conosco o Coronel Eliseu Dantas, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, e Modesto Santos, Engenheiro, Presidente do CREA. Quero agradecer a vocês dois por terem aceito o convite, aceitado o convite de participar conosco do programa, que certamente o nosso telespectador vai assistir com muita atenção. Muito obrigado a vocês. E, meu caro comandante, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Como é feita a fiscalização dos imóveis em nossa capital e nos principais municípios do Estado, pelo Corpo de Bombeiros? Inicialmente, eu quero agradecer o convite de estarmos aqui neste programa, falando de um tema tão importante, que é a parte de prevenção. e isso tem surgido ao longo dos anos a preocupação na sociedade. Agora nós tivemos o efeito Santa Maria, que também replicou em todas as capitais. No Rio Grande do Norte, os bombeiros já vêm fazendo essas fiscalizações ao longo do tempo. Só no ano de 2012, foram mais de 4.500 fiscalizações que nós fizemos. Quando eu falo em fiscalização, falo em análise de projeto e vistoria dos eventos. Então, nós estamos fazendo, aumentou circunstancialmente no período, neste período do que aconteceu em Santa Maria. E estamos fazendo uma integração, isso aumentou a integração nos outros órgãos de fiscalização também, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Já fizemos duas fiscalizações preventiva e integrado neste ano. E já alcançamos mais de 45 estabelecimentos de reunião pública. E estamos num processo de regularização desses estabelecimentos. Perfeito. Modesto, como é que funciona o CREA? Qual o papel do CREA nessa circunstância de fiscalização de imóveis? Quero também, inicialmente, agradecer o convite de estar presente no seu programa. E o papel institucional do CREA é na fiscalização dos exercícios profissionais e também controle e promoção da defesa da sociedade. O papel do CREA nisso aí, e aí eu quero também aqui informar como o comandante, o Coronel Eliseu falou, o CREA participa, conjuntamente com o Corpo de Bombeiros, é parceiro, não só o Corpo de Bombeiros, mas como a Covisa, a Semurbe, são os órgãos que realizamos essas fiscalizações preventivas integradas. Integradas, que é o conjunto desses órgãos que fazem parte da fiscalização. O CREA controla exatamente o exercício profissional. E aí isso é feito através de uma edificação que é construída, então é mantida, através de um mecanismo que a gente chama ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica. E aí a sociedade pode sim fazer um controle mais eficaz, solicitando esse instrumento quando for fazer uma manutenção, uma construção. E aí sim, a garantia de se contratar uma pessoa habilitada, habilitada nos seguintes termos, ela está habilitada para executar aquele tipo de serviço que está sendo contratado. Perfeito. Coronel Eliseu, a norma de combate ao incêndio, salvo engano, salvo melhor juízo, ela é data de uma lei de 1974, que está defasada, portanto. A pergunta é a seguinte, se essa, pelo fato de estar defasada, se ela atrapalha a execução e a análise dos projetos recebidos pelo Corpo de Bombeiros? Olha, a norma, ela é de 1974, mas ela tem as suas regulamentações nacionais, que as NBRs, que ajudam a incorporar uma análise mais perfeita. Nós estamos atualmente reformulando essa norma, inclusive a Liga Bom, que é a Liga Nacional dos Bombeiros, a propositura da Liga Bom é tornar essa norma única no Brasil, com referência à norma de São Paulo, que é a atualização da nossa norma de 1974. Isso está sendo feito, essa mudança, é uma mudança que não é tão simples, porque tem que fazer todas as análises perfeitas para que nós tenhamos a segurança, e aí vai aumentar o rigor nessa segurança, mais no Rio Grande do Norte, e a gente conclama à sociedade que ela entenda isso pelo lado positivo. Quando o bombeiro for lá e disser que aquela saída de emergência não está conforme a norma, a sociedade, os empreendedores, os organizadores de eventos, têm que entender que realmente aquilo minimiza ou extingue qualquer sinistro. Com certeza. Modesto, me diga uma coisa, você falou agora de parceria, a pergunta é o seguinte, dentro dessa parceria, como é que o CREA vê a questão, por exemplo, do habite do corpo de bombeiros, a questão dos alvarais, da CEMURB, essa averbação, a questão do seguro, como é que você, dentro desse contexto de parceiro, como é que você vê essas ações dos órgãos correlados que trabalham com você? Antes eu queria me fazer uma referência nas palavras do coronel sobre a pergunta anterior no seguinte aspecto, o CREA entende, até pela atualização, os novos materiais, depois da, quando você fez aquela norma do corpo de bombeiro, naquela data que você se referendou, surgiram novos materiais, novas composições, novos equipamentos, então a norma está defasada, sim. O relatório feito lá pela equipe técnica lá do Rio Grande do Sul, com participação do corpo de bombeiro do Rio Grande do Sul, o CREA do Rio Grande do Sul, ela determinou que sim, que se precisa fazer uma atualização até pelos tipos de equipamentos novos que tem construído e aí a norma precisa ser realmente atualizada. e mais, aí a participação não só do corpo de bombeiro, mas das entidades representativas e as entidades de ensino do nosso país. As universidades também deveriam participar na elaboração, vamos dizer assim, na atualização da norma. A parte da sua pergunta em relação ao CREA, o CREA faz uma, participa, a partir dessa nossa administração também nas administrações anteriores, como um meio de promover o bem-estar da sociedade. É uma visão mais social que a gente está tendo e não só de fiscalização. Então, nós entendemos sim que o governo municipal e também as outras entidades que você relacionou, a gente precisa primeiro dar condições de trabalho ao profissional. O profissional precisa ter dado condições. E aqui a gente sabe, não é só aqui no nosso Estado, que eles não estão preparados adequadamente, com números suficientes para promover, sim, uma fiscalização rigorosa, atualizada e mais contínua. Precisa da continuidade da fiscalização. Só não na inauguração do prédio, na inauguração da atividade comercial, de lazer, entretenimento, mas sim, também, sim, as vistorias, as inspeções periódicas. Deveria ser, ter, inclusive, um plano, um projeto de lei estadual ou a nível nacional que contemplasse essa obrigatoriedade. O que é, Coronel Alizeu, que você falou há pouco, o que está sendo feito junto à classe política para sensibilizar que essa legislação nova possa ser apresentada, ser votada num curto espaço de tempo? Nós estamos aí com contatos, o governo está com contato com a Assembleia para que essa norma seja aprovada o mais rápido possível. Realmente, é uma norma de 74, mas ela tem as NBR que ajudam as análises dos projetos. Com certeza, conforme o nosso amigo do CREA, ele deu referência, ele precisa da atualização pela tecnologia que já é alcançada hoje na construção civil, na construção propriamente dito das edificações. E estamos também em contato, hoje, a norma está na consultoria, que é a fase final de tramitação dentro do Estado para ser enviada à Assembleia e o mais rápido possível ela ser aprovada. Todos nós torcemos que seja, de fato, no menor espaço de tempo possível para bem-estar de todos. É verdade. Não sai daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí